Neymar reúne a família no Brasil para anunciar gravidez de Bruna. Colunista afirma que Bruna está grávida e Neymar desesperado. O jogador está enfrentando um turbilhão de críticas e problemas familiares. Segundo algumas informações, a atual namorada do jogador não tem uma boa relação com a mãe do craque, a Nadine Gonçalves e nem com a irmã do jogador, Rafaela Santos. Antes de te contar todos os detalhes dessa bomba, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada. E ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? Segundo informações da colunista Fabiola Heiperd, a família do jogador está reunida na sua mansão em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, para anunciar para todos da família a gravidez de Bruna Biancardi. Neymar passou por uma cirurgia recente e vai ficar longos meses sem jogar futebol. Para piorar o jogador está enfrentando problemas também na vida particular. Segundo informações Bruna Biancardi e a mãe do jogador Nadine Gonçalves não se dão bem. Inclusive a mãe do jogador é a única da família que não está na casa. Amigos do jogador revelaram que o Neymar pai está transtornado com a informação de que Bruna Biancardi engravidou, pois segundo os amigos, os pais dele não acreditam que ela realmente gostam do Neymar. Bruna Biancardi estaria tentando se reaproximar de Rafaela Santos, a irmã de Neymar para tentar amenizar o clima ruim. Parece que o clima não está nada bom para Neymar. E aí? O que você está achando dessa situação familiar do jogador? Digita aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima da gatinha.